Bom, gente, então, bom dia. Nós estamos aqui no nosso primeiro encontro aí online, né? Nosso primeiro bate-papo do nosso projeto do Instituto Esteração São Paideia com Criança Esperança e a Unicef. Espero que esse seja o primeiro de muitos encontros aí até o final do ano. A ideia desse primeiro encontro foi porque, como vocês têm uma demanda grande de crianças com TEIA, da gente... E aí eu falei, se eu for fazer, né, cada escola eu levar uma palestra, até eu conseguir passar por todas as escolas ia demorar um pouquinho. Então, aí, por isso que foi essa ideia da gente fazer online. Então, o encontro, né, que era de duas horas, agora é de uma hora e meia. Então, com certeza, lógico, acho que nem se a gente fizesse um encontro por mês, a gente conseguiria esgotar o tema. É um tema muito complexo, mas a gente tem muita coisa interessante já que embasa os nossos procedimentos na literatura para que a gente faça com que dê certo o nosso trabalho para as crianças autistas. Sua voz sumiu, Alexandra. Pronto. É porque eu passei lá por cima e aí acabei desativando, foi o meu. Então, primeiro, todo mundo deixar o microfone desligado. Gosto sempre que vocês me interrompam na hora do que a gente está falando. Pode levantar lá a mãozinha, porque, às vezes, se deixar a pergunta para depois, ela fica meio fora de contexto e acaba que vocês não perguntam. As perguntas vocês podem estar fazendo também pelo chat, só que quem vai ver para mim vai ser a Jaque, ela que vai estar acompanhando, e aí ela me interrompe, se vocês não quiserem interromper, para perguntar o vídeo. Nesse encontro, eu nem trouxe vídeo para estar mostrando para vocês, porque eu falei, bom, a gente ou conversa um pouquinho mais das estratégias para que vocês possam começar a utilizá-las já na segunda-feira, já que o nosso tempinho é curto. E aí eu preferi, então, dar um embasamento agora e depois a gente, no próximo encontro, a gente talvez apresentar alguns vídeos de uma criancinha que eu acompanho no momento, que está aí com cinco anos, que é um caso bem interessante. E a outra coisa é, nesse encontro nosso de hoje, não dá para a gente discutir casos individuais. Eu sei que nessas horas a gente fica louca para contar sobre o aluno que a gente tem e ter mais ideias específicas para eles, mas esses momentos das especificidades de cada aluno de vocês, a gente vai ter, então, num segundo momento, o dia que eu for para a escola, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo só... Ah, peraí. Vou passar aqui. Ixi, agora voltou, empolgou aqui, foi, tá inetido, né? Rayane, a Rayane falou que está sem áudio. É só clicar aí, ouvir pela internet, áudio. Conseguiu, Rayane? Deu? Bom, então, vamos começar. Não vou ficar muito presa na questão do embasamento teórico, porque eu acho que hoje é muito fácil a gente ter acesso, né? É muito fácil a gente ter acesso às coisas que a gente precisa na internet, né? Deixa eu só passar essa barrinha para cá. Não tem como. Tem um jeitinho que a gente diminui um pouco a janela, não tem, gente? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Segura. Tamanho tá bom, Alexandra. Não, é porque tem um jeitinho que fica só... A minha fica a tela um pouquinho menor, porque quando a barrinha com as pessoas fica em cima, tampa o meu título. Quando ela fica do lado, tampa a parte do texto. Só que eu não estou conseguindo descobrir aqui como que muda. Ah, se alguém lembrar lá, gente, vocês me falam. É sempre assim. Todas as vezes que eu estou apresentando, tem hora que eu consigo acessar tudo que eu quero e tem hora que não dá certo. Bom, então vamos lá. Ah, volto aqui. A gente tem um manual que chama DSM, que é onde a gente busca as definições dos transtornos mentais, né? Então chama Manual de Diagnósticos Relacionados à Psiquiatria e à Saúde Mental. Então a gente só tem esses transtornos nesse manual de diagnóstico. E ele tá na quinta edição, mas já saiu uma edição revisada dele. Com isso, eu tava olhando ali, porque o meu tava ali, só pra ver qual que tava ali. A gente tinha antes o 4 e a gente tem, então, hoje o DSM-5 e a gente tem a CID-11, que tá em transição já. Em outros lugares, ele já tem ela traduzida, né? CID-11. E a gente, provavelmente, só vai recebê-la ano que vem, né? Então, como nós aqui sempre estamos atrasados, ela demora um pouquinho pra chegar. Nesses dois manuais, a gente encontra, então, quais são as características do transtorno e com isso a gente consegue, então, observar o comportamento da criança. A maioria dos transtornos mentais, principalmente como TEIA, por exemplo, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente não tem exame clínico que comprove a questão do transtorno. Assim como o TDAH também a gente não tem. Então, a gente tem muitas são as questões comportamentais. Então, o manual, ele nos dá os critérios pra gente fechar um diagnóstico e a gente vai pesquisando na nossa criança, no comportamento da nossa criança, se ela tem, se ela preenche aquele critério ou não. E ela precisa ter um mínimo de critérios pra se fechar um diagnóstico. O que é muito importante? Não adianta a gente esperar que a criança preencha muitos critérios pra que a gente possa entrar com a intervenção. Quanto mais cedo a gente faz uma avaliação e a gente tem essa criança como um provável suspeito de TEIA, mais cedo a gente entra com a intervenção, melhora o prognóstico no desenvolvimento daquela criança. Quanto mais a gente demora pra fechar esse diagnóstico, a gente vai perdendo aí as janelas de oportunidades do desenvolvimento infantil. Então, quando a gente suspeita, a gente precisa ir atrás. Hoje, a gente já tem uma... A gente encontra uma facilidade maior de conversar sobre isso com os pais e eles já conseguem buscar ajuda pelo acesso às informações, pela presença dos aplicativos de rede social. Então, as pessoas são mais bem informadas. Às vezes, então, eu vejo pais me procurarem porque ele acha que o filho tem, geralmente as mães, acha que o filho tem autismo pelos comportamentos que essa criança apresenta. Bom, então eu não trouxe todos os critérios diagnósticos, não é lógico, eu digo pra vocês, mas se vocês quiserem depois... Eu coloquei até aqui um questionário que a gente usa pra criança até dois anos e meio, de um ano e meio a dois anos e meio, que tem algumas características e que são questionários simples, que vocês já têm tanto questionário como a forma de corrigir, que vocês podem estar perguntando pros pais daquelas crianças pequenininhas, principalmente da creche, que vocês suspeitam que tem alguma alteração aí, que lembram muitas das características do TEA. Bom, quando a gente pensa, então, o Gilbert define como um transtorno comportamental de múltiplas etiologias em consequência de um distúrbio de desenvolvimento. A gente fala de transtorno do neurodesenvolvimento porque as características estão presentes desde a infância. Então, ninguém que não tinha nenhuma característica durante a infância vai apresentar essa característica, esse comportamento depois de adulto. Então, sempre a gente tem características que nos remetem a desconfiar desse diagnóstico. Tanto é assim no TEA, quanto é na deficiência intelectual, como no TDAH e os outros transtornos do neurodesenvolvimento. Então, o autismo como uma expressão do desenvolvimento cerebral atípico, que resulta em disfunções mais ou menos disseminadas na rede neural complexa e amplamente distribuída. Então, gente, não é modismo. As crianças não estão sendo diagnosticadas hoje com TEA porque virou moda falar que as crianças têm TEA. Não é isso. Existe um desenvolvimento cerebral atípico. Atípico é a mesma coisa de anormal? Não. Atípico é um processamento diferente. Então, você tem disfunções em algumas redes, em algumas redes neurais que são, muitas vezes, complexas e amplamente distribuídas e que, muitas vezes, estão muito acometidas e, às vezes, não estão tão acometidas assim. Então, é um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar. Bom, e por que eles passaram? Antigamente, eles chamavam de transtorno global do desenvolvimento, transtornos invasivos do desenvolvimento, já passou por várias nomenclaturas. E aí, esse simbolozinho lá da série que eu, infelizmente, não tive tempo ainda de assistir, né? Que é Amor no Espectro, mas eu achei que ela ilustrava bem quando a gente fala da questão do espectro. E por que, então, passou-se a chamar de espectro? Porque a gente tem uma variedade enorme de casos. A gente nunca vai encontrar dois autistas com as mesmas características, exatamente com as mesmas características. E como a gente tem um bem aqui no azul clarinho e tem outro bem aqui no azul forte, e aí vai passando por todas essas características aqui de comportamento, é por isso que a gente fala que é um espectro. Porque ele varia desde um muito leve até a outra ponta desse nosso espectro aí para um grave. E aí, quais são os déficits? Antes, a gente ainda colocava a questão dos comportamentos repetitivos, mas agora a gente foca em dois aspectos importantes. Os déficits na interação social e déficits na comunicação. Então, quando a gente tem uma criança com comprometimento na comunicação e comprometimento na interação social, essa criança tem uma grande probabilidade de estar dentro do transtorno do espectro do autismo. Mas é lógico que não basta ela ter... Ah, ela ainda não fala com três anos, e como ela não fala, ela tem dificuldade de interação. Então, não basta a gente pensar que é tão simples fechar um diagnóstico, não. A gente precisa fechar esse diagnóstico com a participação do médico, de uma equipe técnica, de outros profissionais da saúde. A gente tem o terapeuta ocupacional. Não é todo mundo aí que me conhece ainda, né? Então, eu sou terapeuta ocupacional de formação. A gente tem muito importante a questão da participação da escola, dos professores, do pedagogo, do atendente que acompanha aquela criança, para que a gente possa fechar esse diagnóstico. E mesmo que a gente tenha uma suspeita inicial, a gente não deixa de colocar a questão da proposta, tanto da intervenção clínica, como da intervenção também na escola. É preferível, no final de um ano, a gente falar, essa criança não preenche mais o que a gente suspeitava, ela não preenche mais os critérios, do que a gente esperar um ano, dois, três, e falar, nossa, essa criança, há três anos atrás, a gente desconfiava que ela era teia, e a gente esperou esse tempo todo, e hoje a gente confirma que ela é. A gente tem alguns critérios, alguns fatores de risco. Então, quando vocês falam assim, nossa, mas de onde vem o autismo? O que é que causa o autismo? As causas, elas ainda são muito pesquisadas e questionadas. Existem algumas teorias sobre possíveis causas do autismo, mas algumas coisas a gente já tem como fator de risco que leva a gente a entender por que aquela criança apresenta até então. Se você já tem um caso de irmão ou de irmã autista, a probabilidade, então, de você ter outro filho autista é maior do que aquela que não tem ninguém na família. Histórias de psicose ou esquizofrenia, transtornos afetivos, transtornos do comportamento, como o TDAH também. Entre os parentes, a gente sempre brinca, né, entre a gente, que ninguém rouba nada, né? Você não vai ter um caso do autista se não tem nenhuma característica diferente nas famílias. O que é que tem acontecido muito hoje? Os pais buscam uma avaliação para os filhos e durante o processo de avaliação, os pais acabam se identificando com as características também do transtorno. Embora eles já estejam, né, na idade adulta, já estejam casados. Há pouco tempo eu fechei um diagnóstico de uma criança com seis anos e aí a mãe vai, né, conversa durante a anamnese, a mãe vai e fala, o irmão mais velho é assim e é a mesma coisa o pai. A mãe, a avó, né, a mãe do marido, relata que o comportamento dele quando criança era a mesma coisa. Então, por aí a gente vê que o filho não rouba nada, né, os filhos herdam muito. Então, essa questão genética, ela já é comprovada cientificamente, não só na questão do TEA, mas também de vários outros transtornos, assim como várias doenças com esse fator aí genético. Idade materna e paterna superior a 40 anos. Aqui são fatores de risco, ou seja, se você tem, ou seu marido, mais de 40 anos, existe um fator de risco que pode levar com que essa criança seja TEA. Antigamente, sempre via-se muito mais a questão da idade materna relacionada à síndrome de Dow e a outros transtornos, mas as pesquisas, né, confirmam que a idade superior do homem também tem participação na questão dos transtornos, tá? Quando a criança nasce com baixo peso, então é um fator de risco também, né, uma criancinha com menos de 2,5 kg. Ah, então toda criança que nasce prematura com menos de 2,5 kg vai ser autista. Não, isso é fator de risco. Porém, quando a gente recebe um bebezinho que nasceu prematuro, abaixo de 2,5 kg, é importante que a gente faça um acompanhamento com essa criança, porque ela pode não ser TEA, mas ela pode apresentar atraso no desenvolvimento e, às vezes, a gente não percebe muito no começo dos primeiros meses, nos primeiros anos, mas aí depois, quando ela entra na escola, vem a questão também da dificuldade de aprendizagem. Então, ó, fator de acompanhamento com os profissionais da área da saúde. Baixa o peso de você. Oi? Oi? Tem uma pergunta aqui para a Marília. Marília perguntou se ela que recebe alunos já na adolescência, muitas vezes, sem nenhum acompanhamento ou diagnóstico, né? E os critérios seriam diferentes? Eles falam, mas se isolam e não são de falar. Tá, então, a gente tem critérios que já rastreiam desde pequenininho, mas quando você faz anamnese com a mãe, Marília, você já consegue ver que esses critérios já estavam presentes quando a criança era pequena. Mas os critérios que a gente segue pelo DSM, você tem diversos critérios, por isso que a gente tem a possibilidade de fechar esse diagnóstico. na adolescência, na idade adulta e até mesmo na terceira idade, na... Deixa eu falar velhice, né? Mas 60 anos ainda não é velhice, né? Mas na idade mais madura, você também tem como fechar o diagnóstico. O que é importante a gente fazer? Quando a gente já tem esses meninos mais velhos e que a gente fica meio na dúvida, será que é té ou não é? Tem alguns comportamentos que nos chamam a atenção? O mais importante, eu falo infelizmente, mas no pesar da gente não ter serviço público disponível, e aí não é só Betim, tá, gente? É o serviço público em geral, em que a gente tem uma equipe, né? Principalmente formada, né? Pelo neuropsicólogo, pelo TO, que possa realmente avaliar esse adolescente, esse adulto. Geralmente, são pessoas que buscam um diagnóstico, mas aí elas são encaminhadas para um profissional da neuropsicologia, e não é uma avaliação barata, porque aí você faz toda uma avaliação com testes neuropsicológicos, discute com o médico, com os outros profissionais que passam, que essa criança, esse adolescente passaria pela avaliação para se fechar esse diagnóstico. Hoje, nenhum médico fecha, bom, nenhum médico, vou falar até assim, nenhum médico competente de responsabilidade fecha um diagnóstico de teia simplesmente porque a mãe levou a criança no consultório, e o médico observou ali e fecha esse diagnóstico. Então, dos psiquiatras que a gente trabalha, todos encaminham para uma avaliação neuropsicológica. E aí eu te falo assim, aí o que é que parte meu coração? Às vezes chega, cria pais para mim de baixa renda e eu não tenho para onde encaminhar para esse pai fazer uma avaliação neuropsicológica para realmente confirmar pelos critérios diagnósticos se é ou não teia. Então, a gente não tem esse serviço público de qualidade. A gente até encontra aí um profissional ou outro que se propõe a avaliar a criança e cobrar bem menos dessa avaliação, mas a avaliação é cara porque é trabalhosa, a gente reúne, discute o caso, exclui, porque o que acontece? Assim como teia e outros transtornos, eles cursam com as mesmas características de outros transtornos. Então, pode parecer fácil fechar um diagnóstico, mas não é. Então, quando você fala que você tem adolescente que se isola, que não comunica com os outros e que lembra muito a questão de um adolescente com teia pelo fato dessa dificuldade na interação social, claro que a primeira coisa que a gente pensa é a questão do teia, mas aí a gente pode ter outros transtornos, por exemplo, a depressão como um provável diagnóstico diferencial, porque aí você pega os dois tipos de transtorno, você avalia e aí você vai comparando o que é mais, para que lado que ele está mais provável de ser. Se é por uma questão de uma depressão ou se é pela questão realmente do teia. Então, o importante seria que todos eles pudessem, à medida que a gente tem essa suspeita desse diagnóstico e todos pudessem passar por uma avaliação neuropsicológica. É o ideal, seria o ideal. Então, o adulto que se, né, que está lá, eu acho que eu sou, que eu tenho, né, que eu sou, estou dentro do espectro, eles vão para a avaliação neuropsicológica e a partir daí eles têm esse diagnóstico fechado. é mais fácil a gente encontrar, assim, né, quando a esposa relata do marido que ele é muito sistemático, que não pode quebrar a rotina, essas características que a gente percebe sutilmente, que a gente fala, nossa senhora, fulano, é grosso às vezes com a gente, né, às vezes fala umas coisas sem pensar, não é todo sistemático, antigamente a gente usava esses termos para definir os homens que estão dentro do espectro, porque a gente, como eu falei, a gente tem casos muito leves, mas são casos que os comportamentos chamam atenção, do que a mulher, porque a mulher, como ela tem uma, não é tão, quando ela é leve, não é tão marcante essa característica da dificuldade da interação social, mas ela se sente um pouco fora do grupo que ela participa, então, às vezes, ela se dá melhor do que o homem porque ela tem uma facilidade, por exemplo, copiar comportamentos, então, eu tenho uma conhecida que ela conta que assim, quando ela era adolescente, ela só recebeu o diagnóstico depois que ela era adulta, a vida inteira levou o filho para, o filho é autista, ela levou o filho a vida inteira para consultar e nunca tinha suspeitado do diagnóstico dela e num papo nosso ela falava assim, nossa, eu acho que minha irmã é autista porque ela tem uns comportamentos tão estranhos e aí ela participou de um evento que só tinha depoimentos de autistas e ela volta de lá falando, meu Deus, autista sou eu, não é minha irmã, então, aí assim, ela foi entender por que que ela tinha determinados comportamentos, então, ela conta que às vezes contava uma piada assim na turma, todo mundo ria, ela ria também, então, se às vezes as pessoas faziam cara de assustada, ela também fazia cara de assustada, de admirada, então, ela conta que ela sobreviveu aí nesses anos até a chegada do diagnóstico com essa, com essas pistas sociais que ela foi pegando para ela poder sobreviver aí, mas, a partir do momento que ela teve esse diagnóstico, isso foi libertador, porque ela entendeu por que que ela se comportava daquela maneira durante a vida toda, né? Outra pergunta, já? Oi? A Patrícia, a Patrícia está fazendo uma pergunta aqui, ela fala assim, esse diagnóstico neuropsicológico pode demorar quantos meses para chegar em um aula? Não, não demora tanto assim, não, a avaliação neuropsicológica geralmente, o que que às vezes dificulta na avaliação neuropsicológica? Olha, se a gente pega uma criança, eu tenho uma amiga que a gente faz muita avaliação juntas, então, a gente pega lá uma criança de quatro anos, primeiro dia da avaliação, a criança não aceita nem entrar na sala, ou aceita entrar na sala, fica cinco minutos e vai embora, segundo dia ela fica meia hora, a gente já consegue observar comportamento e às vezes aplicar algum teste, mas não deu tempo de fazer a avaliação toda, então às vezes é isso é que interfere no tempo da avaliação neuropsicológica, então tem crianças que você consegue avaliar em quatro sessões, tem crianças que tem umas características muito marcantes e aí você consegue avaliar às vezes até em menos sessões, tem criança, por exemplo, que tem uma compreensão melhor do que ela está ali, a gente sempre explica que ela está ali para fazer uma avaliação com a gente, a gente vai fazer alguns testes com ela, algumas tarefas, então tem criança que você consegue avaliar às vezes em quatro sessões e aí o que demora depois? Elaboração desse relatório, então teoricamente não passa de dois meses para você dar um retorno para esses pais não, é o ideal, mas muito por isso que eu estou te falando, mas às vezes acontece de vir gente do interior, por exemplo, essa minha amiga ela é psicóloga, então tem testes que eu não posso aplicar, por exemplo, o teste de inteligência, avaliação de inteligência é só a psicologia que aplica, então quando ela tem, por exemplo, eu não tenho como ficar mais de um dia aí na cidade, então ela aplica os testes de manhã, dá o intervalo para o almoço, lógico que não é qualquer criança nem qualquer indivíduo que a gente dá para fazer isso, mas adulto é muito mais fácil você fazer isso, e aí dá o intervalo do almoço, continua os testes à tarde. Claro, olha, nem sempre vai dar para rastrear todas as características, porque às vezes a pessoa vai estar cansada, então o teste por si só, ele não define um diagnóstico, a gente precisa, junto ao teste, reunir junto com a anamnese, com questão dos comportamentos, às vezes com opinião e relato de outras pessoas, então assim, falar que está demorando oito, nove meses para fechar um diagnóstico, me desculpe, mude de profissional, porque não existe isso de você precisar de nove meses para fechar um diagnóstico, para fazer uma avaliação neuropsicológica. Agora, eu tenho criança, por exemplo, eu estou com um menininho assim agora de cinco anos, em que no final do ano passado, ele foi encaminhado por uma psiquiatra, e aí, em dois meses, mas muito pela dificuldade do começo da avaliação, em dois meses a gente fechou o diagnóstico junto com o psiquiatra, mas algumas vezes a gente ficava na dúvida, então quando é assim, porque como ele teve uma evolução significativa depois das intervenções, de vez em quando a gente fica na dúvida, mas será que ele é péria mesmo? Mas aí você entra em outras características que não tira ele de dentro do espectro. Então pode acontecer da gente falar para essa mãe, olha mãe, hoje as características do seu filho nos indicam que ele está dentro do transtorno do espectro do autismo. Pode ser que mudem os comportamentos em que ele tem uma evolução boa e que não seja tão gritante essas características, por exemplo, daqui a um ano. Então quando ela está em intervenção, a gente pode demorar um ano para você bater o martelo de um diagnóstico, por exemplo, mas muito por isso, porque às vezes a criança tem uma resposta boa na intervenção, tem um profissional que ele fala que os laudos deveriam ser escritos a lápis para que a gente pudesse fazer essas alterações quando necessárias. Mas o que é importante vocês lembrarem, gente, olha, uma vez diagnosticado, por exemplo, aí por que a gente fala as vezes que a gente espera uma idade, por exemplo, de seis anos para bater o martelo em um diagnóstico? Porque se a criança durante os seis primeiros anos ela realmente preencheu todos os critérios, os comprometimentos continuam os mesmos e ela continua com todas as características, depois disso não vai mudar mais. Aí a gente espera os seis anos muitas vezes pela questão da entrada na escola, as demandas cognitivas são muito diferentes do que ela teve até agora e com seis anos é uma idade segura para introduzir alguns tipos de medicamentos. Por isso que às vezes alguns profissionais esperam para bater o martelo do diagnóstico aos seis anos. Mas, gente, tem muita criança que a gente consegue diagnosticar bem precoce. Então, não é esperar, eu vou esperar seis anos para fechar um diagnóstico. Não tem que esperar. Tá? Espero ter respondido lá, né? Aí você viu que eu vou, para responder uma pergunta em ter um aumento mais de tanta coisa, né? Mas acho que são informações importantes para vocês, tá? Então, não se preocupem, com certeza, eu não vou conseguir dar tudo hoje e aí a gente marca um outro encontro para a gente continuar aqui o nosso papo. Bom, ainda hoje, né? Isso já é de muitos anos atrás, mas ainda hoje eles têm essa proporção de quatro meninos para uma menina com o diagnóstico de T. E aí entram-se questões como será que as meninas estão subdiagnosticadas? Será que é por isso que elas são menos diagnosticadas? Esse quatro por um, então, não tem como garantir. Pelo que eles têm de registro, você tem quatro meninos para cada uma menina. Mas não é... É aquela questão, é aquela coisa que a gente sempre fala assim, gente, mas eles fazem, fazem pesquisa de senso, mas nunca bateram na minha porta para me entrevistar. Então, é uma coisa que vai muito do geral, a gente não tem como ter uma classificação exata de quantos autistas teriam. E quando eles fazem essa proporção, é uma proporção mundial. Então, eles pegam uma amostra e pela amostra a gente tem quatro meninos para uma menina. As meninas, quando elas são diagnosticadas precocemente, é porque realmente elas têm características, vou falar mais, graves, para poder ilustrar melhor para vocês. Então, são meninas que frequentemente elas têm um atraso significativo na linguagem, ou às vezes nem falam, são meninas que têm problemas de convulsões, alterações no comportamento, são acompanhadas de deficiência intelectual, por isso que é mais fácil identificar as meninas quando elas são mais graves. Quando elas são mais leves, sempre fica aquela suspeita, você fala, ela preenche uns critérios, mas não preenche outros, mas nem por isso a gente tem de ter um olhar cuidadoso. Bom, no sexo feminino, com TEA, tem um risco maior de epilepsia e maior chance de irmãos com TEA. Eles chegam a essa conclusão em cima de pesquisas, ou seja, das crianças, meninas, que foram diagnosticadas com TEA, depois, quais os... depois a mãe teve outros filhos. Esses filhos vieram com TEA ou não? Então, por isso que eles chegam a essa conclusão, de que quando você tem uma filha autista, a probabilidade de você ter outro filho autista aumenta, tá? Então, isso daqui, embora sejam fatores de risco de 2013, não se mudaram ainda esses fatores de risco, tá? Por isso que eu mantive ele aqui. Bom, e aí, quando a gente pensa em comorbidades, o que são comorbidades? São outros transtornos ou doenças que estão junto com o transtorno que a gente está avaliando. E aí, isso complica ainda mais um pouco a gente fechar esse diagnóstico, que era aquilo que eu falei com vocês, né? Então, várias doenças cursam com mesmas características e aí, às vezes, você fica muito na dúvida se é um diagnóstico ou outro. Então, elas podem, as crianças autistas, elas podem apresentar de dois a cinco comorbidades ao mesmo tempo. Isso complica um pouco, né, o critério diagnóstico, porque existe uma confusão entre TEA e TDAH, por exemplo, o que não significa que um diagnóstico exclua o outro. Você pode ter uma criança com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e transtorno do espectro autista, tá? Então, uma coisa não exclui a outra. 70% então dos casos vem associado pelo menos a uma comorbidade e 40% podem ter duas ou mais comorbidades, tá? Então, vocês veem que a maior parte dos nossos meninos, eles têm comorbidade, 70%. Então, se a gente tem dez autistas, sete vão ter pelo menos uma comorbidade, tá? Deficiência intelectual. Então, olha pra vocês verem, a gente fica nessa expectativa de que todo autista tem altas habilidades, todo autista é muito inteligente, mas não, gente, de 70% a 80% dos casos de TEA, eles têm deficiência intelectual, que vai variar também, ela varia de leve a grave. Pra gente fechar, e aí serve pra todas as escolas que estão aqui comigo, pra gente fechar um diagnóstico de deficiência intelectual, a gente precisa ter uma avaliação de inteligência, né? Não que a questão da deficiência intelectual seja única e exclusivamente questão de inteligência. óbvio que quando você pede pro psicólogo fazer uma avaliação, ele não vai testar só a inteligência, ele vai fazer testes de várias áreas, mas pra gente falar, essa criança tem deficiência intelectual, ela precisa fazer uma avaliação da inteligência. E aí, o que eu tenho percebido nas escolas? Vários diagnósticos de deficiência intelectual, e pouquíssimos, né? Eu já ia falar nenhum, mas aí eu ia estar generalizando muito, né? Mas pouquíssimos com uma avaliação da inteligência, quer dizer, de onde se tira que aquela criança tem deficiência intelectual, ah, eu acho que ela tem, ela tem todas as características, só achar, gente, não adianta. Então, a gente precisa ter confirmação de um laudo com uma avaliação, né, de qualidade aí pra gente fechar esse diagnóstico, tá? O que eu tenho percebido muito? Tá existindo uma confusão grande entre deficiência intelectual, transtorno e dificuldade de aprendizagem, e uma, e a questão da pandemia, que as crianças ficaram dois anos fora da escola, e aí, claro que elas vão apresentar muitas dificuldades de aprendizagem. São todas? Não. Mas as que já tinham uma possibilidade, mesmo que pequena, de apresentar uma dificuldade, a pandemia só veio a agravar ou realçar essa dificuldade delas, tá bom? Entre 37% e 85% vai apresentar o seu BH, né? Então, quando a gente fala, por isso que às vezes a gente fala que é fácil quando a criança vem com um pacote completo pra fechar um diagnóstico, porque às vezes ela tem um comprometimento cognitivo grande, ela tem essa dificuldade da interação social, comprometimento na linguagem, é uma criança que tem uma hiperatividade motora muito grande, então, é mais fácil a gente identificar, então, essa criança dentro dos critérios do que quando a gente pega uma leve. 35% dos casos vão apresentar epilepsia e aproveitando que a gente tá falando da questão TDAH e epilepsia, a medicação com TDAH não é uma medicação com o TEA não é uma medicação fácil de acertar, porque existe uma sensibilidade ao uso desses medicamentos, a gente não tem uma medicação exclusiva pra TDAH, a gente tem medicações que tratam as características, os sintomas do TDAH, são utilizados medicamentos que tratam outros transtornos e aí usa-se com eles. E não é que toda criança com TEA ou toda criança com TDAH a gente precisa de medicamento. Às vezes eu vejo muitos pais sonharem que o filho com TDAH, por exemplo, tome a Ritalina achando que o menino vai virar um santo e vai ficar quieto. Não, a Ritalina pegando aqui no embalo, porque a gente tem casos de criança com TEA também que usa Ritalina, ela vai melhorar a questão da atenção, da concentração e claro, consequentemente, como a criança passa a estar mais atenta, com isso ela vai estar mais disposta pra poder aprender, a gente tem essa impressão de que interferiu no comportamento. Então, quem tem essa ilusão de que vou dar Ritalina e meu filho vai ficar quieto, tá buscando o tratamento equivocado aí. Não é essa a ideia do remédio. Tá? Em relação à epilepsia, por exemplo, a gente sabe que todo medicamento ele tem as suas vantagens, mas muitas vezes ele tem também seus efeitos colaterais. Então, por isso que é tão difícil acertar, controlar crises epiléticas, por exemplo, as convulsões, acertar no medicamento, às vezes você dá um remédio que durante um tempo ele foi bom, por isso que é tão importante o acompanhamento com o psiquiatra, ele foi bom para o comportamento daquela criança, mas de repente começaram a aparecer muitos sintomas de efeitos colaterais, então a gente tem sempre que avaliar. Transtornos alimentares. Oi, Jaque. A Rosimeira fez uma pergunta aqui. Se eu não tivesse como um cuidado, pode acontecer uma associação do autismo em nível 1 e um transtorno psiquiátrico com uma psicopatia? Pode. É isso que eu falei, um transtorno não exclui o outro. Por exemplo, você pode ter uma criança com síndrome de Down e TEA, você pode ter uma pessoa com transtorno do espectro autista e um transtorno depressivo ou um transtorno de ansiedade ou ser bipolar, então um diagnóstico não exclui o outro. Mas por isso que é importante a gente identificar as comorbidades. Quer dizer, aquilo ali é característica do TEA específico? Não, não é. Então a gente precisa pesquisar pra ver qual que é o outro transtorno que tá associado ali, qual que é a outra comorbidade que tá ali, tá? Todo mundo que conhece uma criança autista, né? Todo mundo não, gente, mas não sei nem falar pra vocês quantos por cento, porque nem tá aqui, né? Mas os transtornos alimentares, a seletividade alimentar é uma característica, assim, gritante nas nossas crianças. E aí a gente percebe as dificuldades que às vezes vocês, né, os profissionais têm de lidar com essa seletividade alimentar dos meninos. Aí a gente encontra profissional que acha que o menino tem, é obrigado, quer obrigar o menino a experimentar os alimentos achando que aquilo vai resolver, né? Então, não resolve, gente. O que que acontece muito com essa seletividade alimentar e com muitos processos na criança com TEA? Existe uma alteração do processamento sensorial. Então, vocês devem estar ouvindo, devem ter ouvido, assim, que hoje um dos tratamentos que é quase específico mesmo, não vou falar específico, mas que são, assim, essenciais na intervenção com TEA, é a questão do terapeuta ocupacional que trabalha, então, com a abordagem da terapia de integração sensorial. Porque essas alterações sensoriais, elas não ficam só na questão da seletividade alimentar. Fica naquela questão de não calçar sapato, de não conseguir ficar com a roupa, de buscar estímulo o tempo inteiro. Então, a criança pula o tempo inteiro, a criança corre o tempo inteiro. É como se esse cérebro estivesse muito desorganizado para receber os estímulos que vêm do ambiente e ele não consegue se organizar sozinho. E quando você faz uma terapia de integração sensorial, você equilibra, né? Você dá suporte para que esse cérebro possa processar melhor esses estímulos que vêm do ambiente e aí se organizar. e com isso você consegue uma melhora tanto nesses comportamentos de busca sensorial, né? De busca de estímulo ou de aversão a estímulo quanto a questão alimentar também. Então, a questão alimentar, ela vem de uma base desse déficit da integração sensorial desde a criança pequenininha. Por isso que tem umas que só comem coisa crocante, tem umas que não gostam, né? Chips, biscoito, tem outras que não gostam de coisa muito pastosa. Então, a base disso é realmente essa disfunção da integração sensorial, tá? Ainda dentro dos transtornos alimentares, vocês já devem ter ouvido falar quando falam assim, ah, eles são alérgicos a glúten, então tira o glúten, tira a caseína, tira açúcar, tira tudo. Então, ainda existem pesquisas que procuram associar a questão da alimentação à UTEA. porém, na prática, né, eu tenho uma amiga que tem um filho autista e ela fala que, assim, é nítido. Quando ele come e ele tem uma fissura com açúcar que é uma coisa de louca, ela tem que ficar escondendo açúcar dentro da casa dela. Quando ele come açúcar, ele transforma. Joga as coisas pela janela, fica numa agitação terrível. Então, existem esses relatos na prática que os pais observam muito e outros profissionais também. Essa questão da... de algumas coisas que eles se alimentam e que têm esses efeitos, né, tão drásticos, mas as pesquisas ainda não têm, assim, a gente não tem um corpo de pesquisa ainda que dê uma sustentação a essas abordagens, tá? Até aproveitando aqui pra eu não esquecer depois de falar, gente, nenhuma terapia, tratamento, remédio que se proponha a curar o autismo não existe hoje ainda, né? Então, fujam do profissional que garante a cura do autismo, seja com remédio, com chá, com preparação, com fórmula, fujam disso porque não existe cura pro autismo, tá? Síndromes genéticas, né? Então, se você já tem casos de alguma síndrome genética na família, existe uma possibilidade maior do seu filho em contéia. E aí, né, outra comorbidade, transtorno, né, opositivo desafiador, assim como no TDAH, não tratado na infância, a probabilidade dessa pessoa ser TOD, né, entrar dentro do transtorno opositivo desafiador na adolescência é muito grande e o transtorno do desenvolvimento da coordenação, da coordenação motora, que é muito fácil a gente ver as dificuldades motoras que o autista apresenta, né? Então, eles têm dificuldade pra vestir, eles têm dificuldade pra se alimentarem sozinhos, então, é comum a gente ter como comorbidade o transtorno da coordenação motora. O transtorno da coordenação motora não é ainda um transtorno muito falado, embora ele já esteja presente tanto no DSM quanto na CID, mas ele é um transtorno comum da gente encontrar em algumas crianças, porque algumas crianças que a gente olha e fala assim, gente, mas esse menino é tão desajeitado, né, tropeça, não consegue amarrar o sapato, calça trocado, veste a camisa do avesso, não consegue recortar, você joga a bola, a bola passa direto, então, essas crianças precisam ser diagnosticadas também em relação ao transtorno da coordenação motora, tá? Ia perguntar alguma coisa, Jac? Bom, e aí a gente tem níveis, então, a gente tem os níveis que a gente classifica se o autista é leve, moderado ou grato, então a gente fala que é autista, nível 1, nível 2 e nível 3. Quanto mais suporte essa criança ou esse adulto necessita, quanto mais dependente ele for, quanto mais comprometimento ele tiver, mais grave é o quadro, né, então aí ele vai para o nível 3. Quanto menos suporte, quanto menos apoio, quanto menos comprometimentos ele apresentar, ele vai do nível 1. Eu posso ter uma criança do nível 3 e ela passar para o nível 2, né, com as intervenções, com as terapias? Pode. Eu posso ter um nível 2 que passa para o 1? Pode. Posso ter um nível 2 que passa para o 3? Se não tem intervenção nenhuma, não tem orientação, a chance também existe, tá? Então, mas eu não tenho, por exemplo, uma criança que atingiu o nível 1 aí e que do nada ela regrida para o 3, por exemplo, né? Então, as habilidades, tem algumas crianças autistas que elas têm um desenvolvimento típico, até determinada idade, um ou dois anos, depois elas começam a apresentar essas características, né, de teia, mas as habilidades que elas conquistam, que elas passam a dominar, elas não perdem assim do nada, tá? Então, por isso que a gente tem sempre que está acompanhando para saber o que é que está acontecendo aí com essa criança. Aqui eu coloquei, óbvio, né, que a gente não vai ler todas essas, todas essas características agora, mas é só para vocês verem que desde os 6 meses, né, do 0 ao 6 meses de idade, a gente já tem como rastrear comportamentos de crianças que provavelmente mais tarde a gente fecha esse diagnóstico de teia. Então, vocês estão vendo, olha, do 0 ao 6 meses a gente já tem características, de 6 aos 12 meses, de 24 aos 36 meses, ou seja, quando a gente tem esse histórico de comportamento aqui, a chance dessa criança ser teia é gigante. E aí, quando a gente às vezes, né, mas ela não foi identificada pequenininha, né, mas na idade adulta a gente começa a suspeitar. Mas quando a gente vai pesquisar como é que foi essa criança, né, nessa primeira infância aí, até os 3 aninhos, a gente vai pegar várias características que nos remetem realmente a, né, que nos ajudam a confirmar esse, esse diagnóstico, tá? Ah, essa aqui é a Sofia Mendonça, ela é autista autista e a mãe também é autista e de uma das palestras que eu assisti, assim, há milhões de anos atrás, ela foi perguntado pra ela, porque a gente tem a falsa impressão que as pessoas com autismo não gostam de interagir com as outras pessoas, né, não gostam de comunicar, não gostam de, da companhia das outras pessoas, porque a gente tem essa, essa coisa de que eles vivem no mundo deles. E aí, ela vai e fala numa das palestras que ela estava falando, que os seres humanos são seres sociais e com o autista não é diferente. Não é que a gente simplesmente não queira interagir, mas temos a nossa própria maneira de fazer isso. E muitas vezes eles não sabem como interagir, por isso a dificuldade na interação. E como ainda existe muito essa questão assim da falta de filtro, de às vezes falar coisa, né, sem pensar, isso cria às vezes alguns empecilhos, aí algumas barreiras no relacionamento no dia a dia dessa pessoa, tá? Então, que fique bem claro, não é que eles não gostam de interagir, não é que eles não tenham necessidade de interagir, eles têm. O que eles têm muitas vezes é a questão da dificuldade nessa interação aí, tá? Bom, o que que abrange o cuidado aí, né, necessário pra gente ter com esse nosso, com essa nossa criança, né, autista? Intervenção clínica, aqui tinha que ter um mais, tá, gente? Faltou um mais ali no lugar daquele hífen, não é menos educação, não, tá? É intervenção clínica e educação é igual a trabalho em equipe. Sabe aquela coisa de que um mandorinha só não faz verão? quanto mais bem assessorada essa criança está, e claro, né, tinha que puxar a sardinha aqui pro meu lado, coloquei a T.O. ali, não é em nível de importância não, tá, gente? Mas eu pus a T.O. primeiro aqui. Então, quanto mais bem assessorada essa criança está na intervenção clínica e na escola, né, num trabalho em equipe eficiente, melhora o prognóstico dela. Então, quanto menos atendimento, quanto menos recurso essa criança tiver, pior será o prognóstico dela. claro, é um sonho que todas as crianças tivessem uma equipe dessa de atendimento, claro que é um sonho nosso, infelizmente, não é a nossa realidade. Mas, quando a gente tem esses profissionais, gente, usem e abusem da equipe que acompanha essa criança. Há uns anos atrás, né, eu posso falar isso porque já tem uma jornada grande aí, né, esse ano eu faço 30 anos de formada, então há, sei lá, 25 anos atrás, não existia essa parceria entre a escola e os profissionais da saúde. A gente achava que a escola não queria a nossa presença e as nossas sugestões e a escola não se sentia à vontade também para buscar o profissional da saúde. E aí, isso mudou muito. Hoje, a gente sabe que esse trabalho em equipe demanda tanto a equipe clínica quanto a questão da equipe pedagógica que acompanha essa criança. e óbvio, claro, eu não coloquei aqui porque eu pensei que foi na questão da intervenção, mas no finalzinho eu coloco aqui a questão dos pais, então é uma tríade, é um tripé. A escola, a família e os profissionais químicos que atendem essa criança. Sei que aí em Betim, como a maioria de vocês aqui são de Betim, tem uma dificuldade enorme dessa questão do psiquiatra infantil e do neuropediatra, infelizmente. Pediatra, então, às vezes, a gente tem dificuldade, até o pediatra a gente tem dificuldade de encontrar, o que dirá o neuropediatra, né? A gente precisa buscar parcerias, eu sei que a PUC-Betim tem o curso de medicina, então tentar buscar essa parceria com a PUC para poder, não sei como funciona, tá, gente? Não sei nem se eles têm estágio, se eles têm hospital e escola, não sei disso, só sei que tem o curso aí de medicina na PUC, para que a gente possa tentar essa parceria e essas crianças possam ser encaminhadas para lá. Não que Belo Horizonte seja muito diferente nesse aspecto, não, mas, pelo menos, aqui a gente ainda tem mais faculdades de medicina, por exemplo, em que a gente encaminha os meninos para poderem passarem por essa avaliação. Como tem essa possibilidade de hospital e escola, de clínica e escola, você tem uma, né, está um passo à frente das cidades que não têm essa disponibilidade desse serviço, porque só o trabalho, né, da prefeitura, as equipes não conseguem comportar. Embora a gente tenha, né, o CRAEI, o CRAEI também não consegue atender a demanda gigante da cidade. Então, é uma questão de saúde pública mesmo. A gente, por mais que a gente quisesse ter vaga para todo mundo, então a gente sabe que aí em Betim você tem a PAI, você tem o curso, né, de físio lá da PUC, você tem, tem o CRAEI, o número de crianças é maior do que os serviços que a gente tem disponíveis aí, tá? Então, às vezes a gente acha, né, nossa senhora, meu filho está esperando um tempão, eu não consigo atendimento, mas não é porque os profissionais, as instituições não querem atender aquela criança, é porque não tem vaga, infelizmente. bom, lógico que nós não vamos decorrer aqui, né, da questão das leis que existem aí para acompanhamento dessa criança na escola, mas também não podemos deixar de pelo menos citar, a gente tem essa lei Berenice Piana que ela segura a matrícula do aluno com a TEA sob pena de punição com multa em caso de recusa. Então, gente, isso vem para mostrar para a gente que não adianta a gente não querer essa criança na nossa escola, não adianta a gente não querer esse aluno na nossa sala, é direito dele, assim como de qualquer criança, não é direito de toda criança estar na escola? Não é porque ela é autista que ela não tem o mesmo direito que as outras crianças, então, precisou-se criar uma lei, né, hoje a gente, nesse nosso papo aqui, a gente consegue entender isso como um absurdo, a gente precisar criar uma lei para garantir a matrícula dessa criança na escola, né, mas, por outro lado, a lei é a forma também da gente assegurar a matrícula dessa criança, e aí, junto com essa frase, vem, não adianta matricular a criança na escola por si só, porque isso não garante que ela vá ter uma educação com qualidade, então, a gente tem a lei que assegura o ingresso nessa escola, mas a escola precisa se estruturar para dar uma educação de qualidade para essa criança, para essa criança, para esse adolescente aí. Bom, e aí a gente, né, vocês sabem que o indivíduo com TEI, ele é considerado pessoa com deficiência para os fins legais, porque foi o jeito que eles encontraram para que eles pudessem ter acesso aos benefícios de muitas leis, então, não é que eles têm uma deficiência, mas eles são considerados como pessoa com deficiência para que eles tenham direitos que eles precisam e que muitas vezes é negado, tá? trata-se de uma norma que concede a proteção à pessoa com TEI, pois justamente por conta desse dispositivo é que a lei orgânica de assistência social e o estatuto da pessoa com deficiência se aplicam às pessoas com TEI, tá? Então, isso vem a assegurar muito dos direitos que eles não teriam se não existisse, se eles não fossem incluídos aí dentro do estatuto da pessoa com deficiência, tá? Bom, então vamos chegar aqui na escola agora, né, gente? Bom, seu aluno chegou, e agora? Agora eu acho que vocês não levam tanto susto mais porque vocês já receberam mais de um aluno, né, mas nas escolas que tem poucos casos ou que ainda não recebeu nenhum aluno com autismo, o que eu acho difícil nas escolas, principalmente nas públicas, que eu percebo assim, os pais, eles têm preferido, às vezes, colocar o filho na escola pública ao invés da escola privada porque quando o filho está na escola pública ele tem o direito, né, praticamente automático aí do seu atendente quando necessário, e os pais usam aquela verba que eles gastariam na escola privada para as intervenções e para as terapias, tá? Bom, o que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? E aí, gente, quando eu coloco essa questão de conhecer o caso, a gente não está falando só da criança com TEA, a gente tem que pensar em todos os alunos que entram na nossa escola em que a gente suspeita de algum atraso no desenvolvimento, alguma síndrome, algum transtorno, alguma alteração de comportamento, a gente precisa conhecer o caso. E não é conhecer o caso superficial, né, não é chamar a mãe ou o pai e falar tá tendo algum problema na família, tem algum problema na família e pronto, acabou. Não. Uma anamnese bem feita, uma entrevista bem feita, ela já nos dá praticamente o diagnóstico daquela criança. Então, assim, é de uma responsabilidade, uma entrevista bem feita, uma anamnese bem feita, porque ela é uma parte importantíssima quando a gente fecha esse diagnóstico. Às vezes, a gente observa o comportamento da criança e a gente pensa assim, nossa, uma criança disciplinada, essa família não dá atenção pra essa criança e aí você resolve chamar e conhecer o histórico daquela criança, aí você fala, nossa, eu julguei mal aquela criança, né, então a gente precisa mesmo conhecer esse histórico. Quando a gente faz essa entrevista, principalmente aqui no caso do Téia, a gente precisa saber as preferências daquela criança, porque essas preferências, o que a gente chama de hiperfoco, elas vão fazer toda a diferença no aprendizado dela. Por quê? Porque muitas vezes é o que vai nos ajudar a facilitar a interação dessa criança com os colegas na hora de adaptar as atividades. É a presença daquele personagenzinho ali que vai fazer a diferença pra que a criança tope fazer a atividade, tope fazer a tarefa, tá? Importantíssimo saber dos remédios. Ah, mas eu não tenho obrigação de saber de remédio. Gente, eu tenho contato com medicamento sempre, mas eu também não sei de todos os remédios. Mas aí, o que é que eu faço? Aí eu vou lá e anoto. Tá tomando Tegretol. Tá, Tegretol é um anticonvulsivante. Então, o que é que eu faço? Ah, então eu não sei nem o que que ele é. Eu vou lá no Bulas e procuro saber. Tegretol. Nói, esse remédio, a criança então toma por causa das convulsões. Quais são os efeitos colaterais desse remédio? Ah, sonolência, falta de apetite. Por que que eu preciso saber disso? Pra eu poder entender o comportamento da minha criança lá dentro da escola. se a criança tá muito sonolenta, não participa, tá cabisbaixa, fica só deitada, quer só dormir, eu preciso passar isso pra mãe porque pode ser o efeito do remédio. E aí o médico teria que fazer um manejamento disso aí. Ou diminuir na dose, ou trocar o horário em que ele vai dar o remédio pra que a criança possa estar mais ativa na hora que ela tá na escola, tá? Então, tem que saber. E as terapias também. Ué? Deixa eu só mudar meu negocinho aqui pra carregar o computador. Vou mudar aqui minha câmera um minutinho, gente, mas é porque vai ficar uma qualidade piorzinha, mas ela aqui no meu adaptador não deu certo. Ah, tá bem claro, né? Desliguei ali. Agora voltou a carregar. Então, a câmera ficou muito ruim? Porque foi pra câmera do notebook. e quais são as terapias que essa criança faz? Quando a criança passa pela intervenção principalmente da TO em relação a essas questões sensoriais, o terapeuta ocupacional ele passa muita dica importante pra que a escola possa ter recursos pra atender melhor essa criança dentro da escola. E aí, gente, por mais que a gente dê algumas dicas de estímulo sensorial ou não estímulo, cada caso é um caso. Então, é a mesma coisa de pegar uma criança de 3 anos, 7 anos, 10 anos, 20 anos e falar, você vai dar a mesma quantidade de Novalgina em gotas pra melhorar a febre dessa criança. Uma vai tomar 10 gotas, a outra vai tomar 20 gotas, o adulto vai tomar no máximo 35, 40 gotas. Então, não é a mesma dosagem de estímulo, a mesma prescrição pra todas as crianças. Cada caso é um caso e aí o profissional da saúde faz toda a diferença quando vocês têm essas orientações, tá? Bom, então a gente entra em contato com esses profissionais que acompanham a criança, peça um relatório com os objetivos terapêuticos que estão sendo trabalhados. Por quê? Porque às vezes o terapeuta ocupacional tá lá orientando a tirar a fralda da criança, tá orientando a independência na alimentação. Aí a criança vai pra escola, aí chega na escola, a criança usa a fralda. Aí chega na hora do lanche, da merenda, coloca a criança... Ai, eu sumi pra vocês aqui. Ai, eu tava desaparecida aí pra vocês, né? Tava só minha avó. Bom, então o terapeuta ocupacional vai e tá trabalhando a questão da independência de alimentar sozinha. Essa coisa toda chega na escola, o acompanhante, o atendente dá a alimentação na boca da criança. Então, vocês precisam saber o que que tá acontecendo nas intervenções quando elas existem, né? Quando elas existirem, pra que a gente possa realmente ter esse trabalho em conjunto aí, né? Tá bom? Bom, vocês vão precisar fazer uma avaliação, uma sondagem com a criança. E aquilo que a gente tá falando, gente, olha, eu geralmente, quando a criança vem só pra avaliação, aí eu foco só na avaliação. Mas quando eu já sei que essa criança vai fazer uma avaliação comigo e vai continuar na intervenção, eu não me cobro finalizar essa avaliação nos dois, três primeiros atendimentos. Eu já começo um trabalho com ela e vou fazendo essa avaliação de uma forma mais devagar. Aí eu prefiro, porque aí eu pego a criança em outros momentos, então a forma de avaliá-la vai ser diferente do que quando eu avalio só pra poder fechar um diagnóstico, né? Por que que vocês precisam fazer uma sondagem inicial da criança? Porque aí, deixa eu ver se já é aqui, vai ser em breve, a gente precisa fazer o PDI dessa criança, porque se a gente não tem uma sondagem inicial, um ponto de partida e o PDI, gente, não vai conseguir fazer um trabalho bacana com ela, né? E a partir dessa sondagem vocês vão ter como saber se essa criança precisa do mediado. Na questão do TEIA, eles têm um direito aí que eu até, depois eu posso estar olhando melhor como é que eles classificam isso e como é que é essa questão desse direito, eles têm direito a um profissional especializado na escola em autismo. Por quê? Porque realmente o TEIA, ele é um transtorno diferente. As demandas da criança com TEIA são muito diferentes da criança, por exemplo, que tem só deficiência intelectual, só síndrome de Dow, só ou outro transtorno. porque muitas vezes eles têm o potencial de aprendizado muito bom, mas vocês devem estar percebendo isso, no fundamental 1, fundamental 2, vocês têm os atendentes que não têm formação nenhuma. Então, vai dificultar, aqui a gente vai falar um pouquinho da questão do papel do atendente, então vai dificultar que essa criança tenha um atendimento adequado na escola também. Então, se necessário, o mediador escolar especializado deve participar de todas as etapas junto com o coordenador pedagógico e professor, porque assim vocês conseguem fechar melhor qual é o quadro daquela criança, por onde que a gente vai partir da intervenção com ela e elaborar a questão do PDI. Gente, o PDI, ele é importante quase que desde o dia que essa criança chega da escola. Então, assim, a gente precisa começar com esse PDI no ensino infantil. Por quê? Porque senão sempre vai ser aquela coisa assim, eu acho, então, que eu vou trabalhar isso com essa criança. Tá, mas com base em quê que é isso que você quer trabalhar com essa criança? Ah, chega no final do ano. Nossa, eu acho, a gente tem muito esse hábito, né? Eu acho que essa criança melhorou. Por que que eu acho que essa criança melhorou? Como que eu avaliei essa criança? Qual era a demanda inicial? Qual era a minha proposta com ela? Ah, eu vou dar uma atividade, mas o que que eu espero que essa criança aprenda com aquela atividade? O que que eu quero estimular com aquela atividade? Se a gente não tem isso organizado pra gente, vai ficar difícil o trabalho, vai ficar difícil pra mediar e vai ficar difícil pra medir o que que ela conseguiu com aquilo ali. O PDI, ele vem não só pra nos dar essa organização, como também ele vem pra nos mostrar em relação, ela é avaliada em relação ao desempenho dela, ela não é avaliada em relação ao desempenho da turma. E isso faz toda a diferença se a gente tem uma criança com especificidades igual a criança com técnico, né? Bom, a gente tem a nível de adaptações, algumas adaptações razoáveis aí, né? Que são ajustes no currículo, fixar metas e objetivos individuais, atividades adaptadas, diferenciadas, com base no interesse específico, muitas vezes restrito dessa criança, né? Um sistema de avaliação diferenciado. A gente tem uma coisa que a gente acha que a avaliação, e aí nem é só da criança com técnico que eu tô falando, né? A gente acha que pra fazer uma avaliação do desempenho da criança, essa avaliação tem que ser escrita. Porque aí eu provo pra criança que ela tá ruim, né, gente? Porque a gente sabe que muitas vezes a avaliação só serve pra isso. Pra provar pra criança que ela tá ruim, ela às vezes, a gente tá confirmando pra ela, ela acha que ela é burra e com aquela avaliação que eu dei, eu confirmo pra ela que ela é mesmo, que ela errou a avaliação toda. Mas a gente esquece que a avaliação, ela pode ser oral também. Eu dar um pouco mais de tempo pra aquela criança fazer a avaliação, eu não tô dando pra ela, eu não tô facilitando a prova pra ela. Eu tô dando pra ela um pouco mais de tempo, porque ela demanda um pouco mais de tempo. Então seria maravilhoso se a gente conseguisse ter esse sistema de avaliação diferenciado, pensando em todas as crianças da escola, e nem só TDA, TDAH, Dilexia, né? Que a gente pudesse pensar em todas. Porque, às vezes, a criança tem lá, né? 45 minutos, 50 minutos pra fazer uma prova, mas aquilo ali não prova. É aquela criança que, às vezes, você fala, gente, mas esse menino participa da aula, ele vai bem nas atividades, como que ele tira essa nota tão ruim? É, então, infelizmente, o nosso sistema de avaliação, eu acho que ele vai muito mais pra um sistema punitivo do que realmente um sistema pra gente ter um ponto de partida pra mediar o aprendizado daquela criança. O que que tá defasado? Aquele resultado ali daquela avaliação me mostra o que que a criança não aprendeu, o que que ela ainda não desenvolveu, em que estágio que ela está, e ele me dá, então, subsídios pra que eu possa fazer a mediação e ela avança no desenvolvimento dela. Só que não é isso que acontece, né? Fica aí pra vocês pensarem depois, tá? E eles têm direito também à questão da educação física adaptada, por quê? A gente não falou que é muito frequente eles terem o transtorno do desenvolvimento da coordenação? Então, não adianta colocar ele lá no meio dos meninos pra jogar futebol, porque ele vai ficar lá igual um poste lá no meio, não vai conseguir jogar futebol. Então, a gente precisa pensar nessas adaptações, você vai colocar ele pra jogar futebol e a bola passa direto, então, pra que eu vou fazer isso? Então, a gente tem que pensar também na questão da educação física adaptada, né? Bom, então, o ideal é que esse profissional de apoio aí escolar seja especializado, ou seja, tem que capacitar pelo menos o mínimo do mínimo do mínimo dos atendentes que acompanham os meninos. Se a gente não capacitar os atendentes, a gente tá só com babás tomando conta dos meninos nas escolas, né? O direito, então, assegurado ao sistema educacional, inclusive, em todos os níveis e aprendizado ao longo da vida, ou seja, a gente tem que dar esse suporte do ensino infantil até o ensino superior, tá? Não é porque, às vezes, ele conseguiu ir muito bem no ensino infantil que ele não vai precisar, por exemplo, do mediador quando ele entrar na faculdade. Muitas vezes, ele vai precisar do mediador pra auxiliá-lo a concluir o curso dele. Ah, mas esse mediador vai fazer as coisas pra ele? Não. Esse mediador vai ser o mediador desse aprendizado. Às vezes, eles têm dificuldade até de se organizar entre quais são os trabalhos que são dados na escola, qual que é o dia que vai ter uma avaliação, por exemplo, como é que ele pode estudar pra aquela avaliação. E também, quase que principalmente, a questão também da interação com os colegas que geralmente eles têm dificuldade mesmo estando no ensino superior, tá? Mas isso é um outro caso. Terminalidade específica. Maior tempo em virtude das dificuldades e menor tempo para os que têm aí, né? Superdotação e altas habilidades. Quando a gente fala maior tempo, gente, não é deixar o menino, né? Lógico, quatro, cinco anos no primeiro ano porque ele não foi alfabetizado, né? Essa terminalidade aí, ela vai, né? Ele tem direito aí a fazer os anos em dois anos, mas a gente tem que lembrar que se a gente vai prendendo esse aluno de dois em dois anos pra ele cumprir uma série, a hora que ele chegar lá, né? No último ano, por exemplo, ou no ensino, no final do ensino fundamental dois, ano final, ela vai estar com uma diferença de idade gritante. E aí, se você colocar na balança, nem tanto aprendizado ela teve porque ela foi retida. Então, quando a gente pensa nisso, a gente precisa realmente fazer uma avaliação junto com a família, uma reunião, né? Junto com a família, com os profissionais e decidir em conjunto o que é melhor pra aquela criança. O que é melhor pra aquela criança. Vai mudar eu retê-la um ano nos anos iniciais? Bom, se isso vai garantir que ela seja alfabetizada, que ela tenha um aprendizado que vai ser importante pros anos dela pra frente, ótimo. Mas se a gente tá vendo que tem ali uma deficiência intelectual já grave, que a gente não vai ter muito ganho porque ela vai repetir aquele ano ali, então não justifica a gente reter aquela criança. recurso de tecnologia assistiva. E aí a gente vai entrar tanto em recurso de baixo custo quanto a gente pode utilizar também recursos, né? De custos mais altos, né? Bom. E aí a gente às vezes escuta, né? Que pra gente trabalhar com a educação inclusiva e só lembrando que essa educação inclusiva aqui não está relacionada somente a um aluno com deficiência, mas a educação inclusiva fala de todos os alunos. Independente da nacionalidade, independente de religião, de cor, educação inclusiva é pra todos, é educação na diversidade. Quando a gente fala da educação especial numa perspectiva inclusiva, aí sim eu estou falando dos meus alunos, né? Das minhas crianças que têm algum tipo de deficiência. Então, não, gente. Educação inclusiva não faz só com amor. Faz mesmo é consciência. Ou seja, a gente precisa estudar e precisa buscar a formação, né? A gente está nesse projeto com vocês em que vocês imaginam, eu não sei quantas pessoas têm aqui, né, online, mas eu estou imaginando pelo número, olha, se são dez escolas, eu não consigo nem mensurar quantos professores foram convidados pra esse encontro nosso aqui hoje de manhã, né? Eu não tenho nem ideia de quantos professores têm em cada escola, mas vamos pensar que a gente tem em média aí, vou pôr um super baixinho, hein, gente? Trinta professores por escola. Se eu tenho trinta professores por escola, eu teria que ter pelo menos umas trezentas pessoas aqui. Mas vamos imaginar que, não, mas é muito difícil todo mundo ter esse horário. Então, vamos pôr pela metade, cento e cinquenta pessoas pra ter pelo menos aí um pouquinho de cada escola. Olha quantas pessoas se interessam em vir. Ah, mas é porque vai ficar gravado, depois eu assisto, gente. Tem coisa que depois a gente nunca faz. Então, tem que estudar, não adianta. E aí depois o professor reclama com a gente assim, ah, eu não tenho capacitação. Mas você tem a capacitação? Muitas vezes você não vai atrás, você não procura fazer. Então, quando a gente tem essa oportunidade, eu acho que esse ano vocês estão com uma oportunidade assim maravilhosa, realmente. Não que a nossa equipe seja, né, gente? A melhor equipe do mundo, mas é uma equipe que está engajada em tentar ajudar o máximo que a gente puder os professores. Então, eu acho muito engraçadinho. A Ana, ela não vai estar aqui, né? Mas a Ana, lá do... Da sala de recursos do Arthur Vilaça. Arthur Vilaça? Do Arthur. Acho que é Vilaça. Sei lá, gente. Eu vou confundir o nome das escolas, né? Mas ela fala assim, Alexandre, eu quero te explorar muito. Eu quero aproveitar muito que você está aqui, né? E é isso que vocês têm que fazer. Aproveitem a gente aqui durante esse ano, né? Para que a gente possa trazer para vocês, né? O que a gente puder contribuir aí. Então, a primeira contribuição é na questão da formação do professor, do atendente, né? Por quê? Porque a gente precisa olhar mais para a criança e menos para o transtorno. E se a gente não tem informação, se a gente não tem conhecimento, a única coisa que a gente vai enxergar são as deficiências da criança, são os limites da criança. Ela não faz isso porque ela é teia, ela comporta desse jeito porque ela tem síndrome de Down. E aí começam a definir as crianças pelos transtornos que elas têm, né? A gente precisa conhecer as especificidades. As especificidades do autista, gente, não são frescuras, né? Ele não põe a mãozinha no ouvido porque as crianças estão gritando, porque ele é fresco. Ele não come determinado alimento porque ele é fresco. Ah, ele é nojento. Olha o que você vê, a menina não come. Não é por isso. São especificidades que a gente precisa conhecer e precisa saber como lidar com elas, tá? A gente precisa sempre basear as nossas intervenções com base nas premissas educacionais e menos no diagnóstico. Eu falo o tempo inteiro para mães das minhas crianças, né? Olha, tem coisa que é do comportamento infantil normal que toda criança vai fazer. Não é porque seu filho é autista, porque essa mãe desse menininho de cinco anos, todos os comportamentos que às vezes a criança dela apresenta, ela acha que é porque o menino é autista. Não é, gente. Tem comportamento que qualquer criança estaria fazendo, né? Então, quais são os nossos pilares da educação inclusiva, né? Respeito às diferenças, aprendizagem por troca de experiência, via multilateral de ensinar e aprender, valorização das diferenças formas de aprendizagem. Estou falando aqui só do TEA? Não. Estou falando de qualquer criança, porque as crianças, mesmas que a gente considera neurotípicas, elas têm diferenças. Elas aprendem também de formas diferentes. Elas aprendem por troca de experiência. É uma via multilateral que a gente ensina quando aprende, a gente aprende enquanto ensina, né? E a gente precisa valorizar as diferentes formas de aprendizagem. As pessoas não aprendem igual. Tem gente aqui que está me escutando que só de escutar guarda muito mais. Tem gente que para me escutar, esse é o meu caso, eu preciso, mesmo eu falando aqui com vocês, gente, eu tenho um caderninho aqui do lado que tem hora que eu anoto uma palavra ou anoto outra coisa e tal. E quando eu vou assistir uma palestra, eu tenho que estar anotando. Eu posso nunca mais acessar aquele caderno, mas eu tenho que estar anotando porque eu acho que eu aprendo melhor quando eu anoto, tá? Na sala de aula. Ai, professores adoram a sala de aula enfeitada, né, gente? É painel, é ilustração, é gravura, é cartaz. Olha, a gente precisa, quando a gente tem, não só aluno com TEA, né? Porque o TDAH também dispersa e outras crianças também dispersam, né, gente? Reduzir o efeito dos estímulos visuais na sala de aula. Pode-se dividir o espaço, às vezes, até em dois ambientesinhos para que o autista, o aluno autista fique com a professora, com mais um ou dois colegas durante algumas tarefas. Mas, esse excesso de estímulo, milhões de brinquedos aparecendo, milhões de objetos, isso não vai funcionar com a nossa criança. E não é só a nossa criança com TEA, não. É a nossa criança em geral. Se ela já tem uma tendência a dispersar, quanto mais estímulos tiver na sala, pior vai ser. O ideal, né, é que a sala esteja limpa, seja um ambiente... Ai, mas eu preciso dos cartazes. Gente, não tem problemas. Use os cartazes quando vocês forem fazer uma atividade que demanda aquilo. Depois, tira o excesso de estímulo da sala. Tá bom? Óbvio que vocês vão ver que a gente vai ter uma rotina estruturada e ilustrada que a gente precisa ter na sala, mas, quanto mais limpa essa sala, mais a gente vai ter atenção desse aluno. Aqui, né, eu ilustrei aqui pra vocês fazer só um... A gente chama de casulo, que são alguns recursos de integração sensorial que algumas crianças podem se beneficiar na escola, mas ele é prescrito pelo profissional, tá? Então, ó... Além, então, da gente ter uma sala de aula organizada, a gente precisa organizar também como que é esse espaço dentro da escola pra que a gente trabalhe a independência desse aluno, né? Então, a gente já precisa trabalhar a independência dele desde pequenininho. Ele precisa saber aonde é a cantina, ele precisa saber que se ele vai comprar um lanche ou vai buscar um lanche em determinado espaço da escola, o que que ele tem que fazer. Ele precisa saber pra ele chegar na quadra. Muitas vezes, ele vai precisar de uma... de uma pista visual. Quando a gente vai no hospital e a gente vai fazer algum exame, a gente não tem aquelas faixas, né? Siga a faixa verde pra ir pro raio-x. Siga a faixa vermelha pra ir pra laboratório, né? Então, muitas vezes, a gente vai precisar ter esses recursos visuais pra gente orientar o nosso aluno também. Pra ele ter autonomia e independência na sala de aula, tá? Eu sempre falo isso, né, gente? Olha, a gente precisa cortar essa história de que o meu aluno com deficiência é meu aluno de inclusão. Não. Seu aluno com deficiência é seu aluno. A sua turma não tem 20 alunos e dois de inclusão. A sua turma tem 22 alunos. Isso serve do ensino infantil à universidade, né? Ah, eu tenho uma turma com 30 alunos. Desses 30 alunos, eu tenho dois alunos com o diagnóstico de TEA que eu preciso ter um atendimento diferenciado com ele. Mas eu não tenho 22 alunos mais dois alunos de inclusão, não, tá? Ah, como é que eu vou me referir ao meu aluno? Meu aluno com TEA, meu aluno com síndrome de Down, meu aluno com deficiência. Não interessa a forma que vocês vão estar. Podem falar com tranquilidade o termo da patologia que eles têm. O que vocês vão precisar é ficar nessa história de que eu tenho. Ah, meu aluno de inclusão, meu aluno de inclusão, tá? A diversidade traz benefícios muitos. Por que que hoje a gente valoriza tanto a questão dessa criança já no ensino infantil? Porque a gente quer acreditar, a gente precisa acreditar que se essas crianças lidam desde pequenininha com essas diversidades, o nosso sonho é que elas se tornem adultos melhores. mais tolerantes, mais respeitosos e com um olhar diferente para as limitações e dificuldades das outras pessoas, né? Inclusão igual a totalidade. Aí, eu pergunto, não era para eu digitar aqui para já cair o sim, não, né? Mas já que já caiu, vamos lá. Eu posso conversar com a minha turma sobre o diagnóstico de autismo daquela criança? Posso, gente. eu posso explicar por que que aquela criança comporta desse jeito, quais são as dificuldades que ela tem, porque se as outras crianças entendem por que que aquela criança é assim, a chance do bullying diminui. Agora, se a gente não explica, a gente só complica a situação, porque aí ele é aquele que não consegue, é aquele que ninguém chama, né? Então, a gente precisa conversar sobre os diagnósticos. Aí, a gente pensa assim, nossa, mas a criança é pequena. A gente subestima muitas crianças. Muito pelo contrário, as crianças pequenas, elas têm uma facilidade muito maior de entender em relação a essa diferença aí, que para ela não é diferença, do que quando esses meninos vão ficando maiores. E aí, quando a gente não tem essa conversa com eles, a gente chega na questão do bullying. Eles são vítimas de muito bullying, muito, muito bullying, né? Bom, a questão da comunicação. Eu sempre falo isso, né? Já falei com vocês em outros encontros aí. Se o meu aluno, Panteia, não comunica, ele vai ter problema de comportamento. A maioria dos problemas de comportamento, das alterações de comportamento, são porque a gente não entende o que aquele aluno quer. Ele não se faz, quer dizer, ele acha que ele está fazendo se entender, mas a gente não entende. Então, a gente precisa da comunicação alternativa. Ah, que maravilha se todo mundo tivesse um tablet. Perfeito, porque ali a gente consegue inserir milhões de cingos. Não tem tablet, não? Não tem problema. Vamos para a prancha que a gente imprime mesmo na impressora, seja preto e branco, seja num post colorido, vai no preto e branco mesmo. Ah, eu não tenho pasta catálogos? Gente, vai no papelão, vai no papel mais grosso, não tem problema. O importante é que a gente viabilize a comunicação dessa criança. E hoje, a gente tem milhões de programas que são gratuitos, né? Eu já dei uma oficina lá no CRAEI falando da um pouquinho de comunicação alternativa, corrida também, né? Porque a gente não tem um prazo muito grande com vocês. Se a gente pudesse fazer uma imersão aí de uma semana, né? Oito horas por dia seria maravilhoso, mas infelizmente não tem como, né? Então, a gente tem que trabalhar com a comunicação alternativa. Beleza? Bom, aí aqui eu coloquei só para exemplificar para vocês que quando a gente atende as crianças autistas, a gente tem como terapeuta ocupacional verificar o que é a nível sensorial que incomoda demais essa criança. Então, a gente tem abafadores de ruídos quando as crianças são muito hipersensíveis à questão da agitação da turma, da barulhada da turma, da barulhada da escola. Tem algumas crianças que são muito sensoriais, que tudo levam na boca. Então, a gente tem alguns mordedores que às vezes ela está lá desorganizada, ela pega o mordedorzinho dela, ela morde ele um pouquinho e aí ela consegue se reorganizar. Vocês conseguem perceber quando os alunos de vocês estão desorganizados, né? Então, a gente tem um monte de outras estratégias, né? Eu pus essas duas aqui só para ilustrar. A questão de regras e limites, gente, o que é que eu percebo muito? Como às vezes os professores não têm conhecimento do que pode ou não fazer com a criança com TEL, eles acham que a criança, porque, ai, tadinho, mas ele é autista, ele tem uma deficiência, então pode fazer tudo. Aí ele apronta na sala, então vou levar ele para o parquinho. Aí ele quer brincar porque senão ele não deixa os coleguinhos fazerem nada, aí eu vou e dou os brinquedos para ele brincar. Gente, regra e limite. A gente fala tanto isso no dia de hoje. A gente não fala isso, os meninos hoje não têm regra, os meninos não têm limites. Para a criança teia, para a criança com deficiência intelectual, também para a criança contando com TDAH, essas regras e esses limites precisam ser visuais. Não, ah, mas eu falo tudo para ele o que vai acontecer. Não adianta. Ah, mas está escrito no quadro. Não adianta. Eles precisam enxergar o que é a regra, o que é a minha rotina, eu preciso ver. Eu sou muito visual, quando eu estou fazendo alguma coisa, eu preciso escrever o que é que eu tenho para fazer. Se eu fosse desenhar isso, eu acho que eu ia adorar desenhar, acho maravilhoso quando a gente tem aqueles videozinhos do povo desenhando. Então, eu preciso, eu sou visual, eu só consigo, para eu me organizar numa ideia, eu tenho que escrever aquilo ali. Então, as crianças precisam dessas regras, limites e rotina ilustradas. Ah, não pode bater, mas o que é isso? O que é que não pode bater? Mostra, ilustra ali o que é o bater, o que é o brigar, o que é jogar o lixo no chão. Precisa, né? A gente hoje tem milhões dessas dessas fichinhas para imprimir na internet. Eu gosto muito quando a gente usa dos programas de comunicação alternativo, porque aí a gente pode usar eles desde a vida inteira. Você pode introduzir os símbolos, porque eles não mudam desde a idade do ensino infantil até a universidade quando necessário. As nossas crianças, elas muitas vezes, a criança, ela aprende por imitação, não é? Como é que a criança aprende? A criança aprende o que ela vê, mas às vezes a criança autista não aprende só de olhar o outro fazer. Muitas vezes a gente precisa pegar na mão dela para ela entender o que é que ela tem que fazer. Tá? Então, contem sempre com isso. Mas eu já cansei de mostrar como é que recorta. Aí a pessoa vai lá, pega a tesourinha, dá uma tesourinha para a criança e fala assim, olha, olha como é que recorta. Recorta assim. Não, não adianta, tá? Muitas vezes eles não aprendem assim. Bom, o professor titular e o atendente, né? É muito comum, eu tenho ouvido essas queixas, que os professores titulares acham que o aluno que tem um atendente, aquele aluno não é dele, o aluno é do atendente. E aí ele deixa toda a responsabilidade para esse atendente. Tem até um dedê ali, né? Só que, qual que é o papel do atendente aí, né, gente? Facilitar o processo de aprendizagem, dificultar quando a situação estiver muito fácil e favorecer a interação com os alunos e outros professores. Esse é o papel do atendente. Mas quem é responsável pelaquela turma, pelas atividades que serão feitas, pela adaptação daquelas atividades é o professor titular. E aí, esse atendente em vários momentos ele pode ficar com o restante da turma para que o professor titular vá ali naquela criança e veja como é que está o andamento do aprendizado dela, tá? Então, isso é essencial para o dia a dia de nós ter essa diferenciação. É porque, em alguns locais, a gente tem um professor titular e um professor, e um segundo professor que é o que dá apoio à criança com, né, seja com deficiência ou com T.E., que tem muito, que muitas vezes ele é até um profissional formado. Eu já acompanhei criança autista que o mediador dela era psicólogo, que o mediador era pedagogo, e aí, para não ficar nessa disputa, nossa, mas eu tenho um profissional aqui de nível superior, né, e aí ele vai tirar meu lugar, né, não existe isso. O professor titular, ele é, entre aspas, o dono daquela sala, então ele é o responsável por aquela sala. O mediador, então, o atendente aí, cada lugar tem um nome diferente, ele é uma espécie de filtro do mundo, né, ou seja, às vezes o professor deu uma explicação e o aluno não entendeu daquele jeito, o mediador pode ser o filtro daquela atividade, daquela proposta ali e facilitar como é que essa criança vai aprender. Ela precisa perceber quando que ela tem que estar próxima, gente, ela não tem que fazer tudo pelo aluno, tá, não é para fazer isso. Ela tem que ausentar-se quando necessário também, então tá bom, o professor vai lá, vai fazer atividade com o aluno, aí o atendente fica lá do lado, não, ele pode soltar esse aluno, porque a gente tem também os atendentes que tomam posse das crianças, né, a gente pode soltar esse aluno, pode confiar no outro profissional e se ausentar ali em determinadas atividades. Ele não pode, gente, nunca ser o par da criança, o par da criança é a outra criança. E aí existe uma questão muito importante que é a seguinte, aí eu não pego tanto nos pequenininhos, né, nem nos fundamentais anos iniciais não, mas para o fundamental final e ensino médio. O que que é típico dos professores fazerem? Trabalho em grupo, cada um escolhe o seu grupo. Gente, isso é maravilhoso? É, só que ninguém vai escolher a criança autista, então não é sempre que vai funcionar vocês deixarem os meninos escolherem com quem que eles querem fazer trabalho. Ou, a não ser, aí o que que seria o ideal, né? Faz igual time de vôlei, cada hora um escolhe o para poder fazer parte daquela... Então tá, seleciona, são quatro grupos, então eu pego quatro alunos entre esses quatro, um é o meu autista. E aí tá, primeiro aluno, escolhe o primeiro do grupo, segundo aluno, escolhe um, terceiro aluno, meu aluno até também escolhe o dele. Ou, então tá bom, vamos sortear. Então todo mundo que sorteou o papelzinho número um, é o grupo número um. Sorteou o papelzinho número dois, pelo menos nos primeiros momentos para que os alunos recebam essa criança com autista e aí aceite ela ali fazendo parte daquele grupo. Porque se ela sempre fica para... Isso, gente, já escutei muito, tá? Eu não trago as coisas para vocês, eu não trago da minha cabeça, não. Tem muita coisa aqui que eu trouxe do que eu já conversei com os professores das escolas que a gente está acompanhando e muita coisa eu trouxe da minha experiência mesmo, tá? Fazer com a criança e não pela criança. Ai, tadinho, gente, ele tem tanta dificuldade, acho que eu vou ajudar. não, você não está ajudando. A sua ajuda é se você faz com ela. Aí as dificuldades. Um, nossa, essa bate o recorde, né? Comportamento de difícil controle, hiperatividade motora, falta de concentração desse menino, dificuldade de interação com os demais e a atuação do professor titular e do atendente. Às vezes, o professor titular espera que o atendente faça tudo com esse aluno e tem outra hora que o professor acha que esse atendente não tem que fazer nada, mas também não dá suporte para aquela criança também na sala de aula. Bom, quando a gente pensa nessas dificuldades, ainda, né, completando aquela, além daquelas lá, a gente tem as dificuldades de aprendizagem e de alfabetização, a compreensão dos conteúdos programáticos, acompanhar a turma que aquela criança está, só que para isso tudo não tem jeito. A gente volta lá naquele slide da importância da gente estudar, estudar e estudar. A gente tem que aplicar técnicas padronizadas e específicas para a criança com TEA. A gente tem duas que são muito usadas, que é o método PIT, que ensina o ensino estruturado, e o ABBA, que fica o tempo inteiro acompanhando a questão do comportamento. Toda criança que altera o comportamento, gente, teve um acontecimento antes daquele desencadear aquele comportamento, teve, o que aconteceu no momento daquela alteração de comportamento e a consequência, como que a gente agiu em relação daquele comportamento. Dependendo da nossa atitude em relação àquele comportamento, a gente vai reforçar aquele comportamento para que a criança repita ele várias e várias vezes. E aí ela passa a ter, ela passa a fazer aquele comportamento porque ela aprendeu que aquele que é ou o certo ou aquele é o que é que ela consegue fazer as coisas com ele. Bom, quando a gente tem um comportamento dessa criança de difícil controle, toda vez, tadinho, esse menino aí ele é carta marcada, todas as vezes que a gente vai falar de TOD, de alteração de comportamento, essa é a melhor carinha que a gente encontra. A primeira coisa, quando a gente tem esse interesse e esse olhar observador para o nosso aluno com TEA, a gente começa, a gente precisa perceber o que é que leva ele a alterar o comportamento. então eu já sei, por exemplo, que todas as vezes que ele sai para o lanche, passa pelo parquinho, ele faz, né, altera o comportamento, já ia falar que ele faz birra, né? Ele faz uma birrinha aí para não voltar para a sala porque ele quer continuar brincando e isso ele e o resto da turma, né, gente? Aí ele altera o comportamento. E aí o que acontece? No auge daquela crise nem adianta você tentar acalmar a criança porque você não vai conseguir acalmar. E aí, então, o que a gente sempre precisa saber? Eu preciso ter essa previsibilidade do que que eu já sei que ela altera o comportamento para eu tentar não deixar aquele comportamento acontecer. Ai, mas isso é muito difícil. Como é que eu faço para evitar isso? Gente, olha, sabe aquela frase combinado não sai caro? Com autista funciona maravilhosamente bem. Vai funcionar no primeiro dia, no segundo, no terceiro? Não, gente, muitas vezes não. Muitas vezes até funciona rápido, mas muitas vezes não vai funcionar. mas se a gente insere essa rotina estruturada, visual para essa criança, ela passa a entender. E uma vez que ela entende que ela vai chegar na escola, ela vai prestar atenção na aula, ela vai para a atividade, depois ela vai lavar a mão, vai lanchar, vai para o recreio, depois ela volta para a sala, para outra atividade, depois ela vai embora, a partir do momento que ela consegue entender e isso fica, porque todos os dias ela vê que acontece a mesma coisa, ela então passa a ter previsibilidade do que vai acontecer, ela vai aceitar muito mais fácil essa rotina e vai aceitar muito mais fácil quando você precisar depois do recreio levar ela para a foto, de volta para a sala de aula. Então, não tem como a gente escapar disso. A gente tem também milhões de modelinhos, de rotina estruturada, manhã, tarde, noite, dependendo da criança, eu gosto de fazer não o calendário inteiro, o horário inteiro, eu gosto de colocar por dia e por período, o que ela vai fazer de manhã, acabou o dia, eu vou mostrar para vocês no próximo slide como é que eu faço, o que ela vai fazer à tarde, o que ela vai fazer à noite. Então, eu gosto muito dessa plaquinha, do vou fazer e do já fiz. Então, tá, levantou da cama, já fiz, tomou banho, já tomei, hora de brincar, já brinquei. E aí, você vai inserindo aqui, esse azul aí, eu tô fazendo de conta que ele é um velcro, tá? Mas você pode fazer com o bolsinho, do jeito que vocês quiserem, mas ela precisa ter essa noção do que ela vai fazer e de que já acabou. Isso vem basear, essas dicas, assim, elas são orientadas pela questão do método TIT mesmo, do ensino estruturado, né? Com base em muitas pesquisas comprovadas, quando você tem esse tipo de intervenção com a criança, o aprendizado dela é muito mais efetivo e aí diminui muitas alterações de comportamento, tá? Bom, mas aí quando a gente fala dessa rotina, a gente já sabe da dificuldade do autista de alterar a rotina. Então, eles têm uma dificuldade muito grande em flexibilidade, que a gente chama de flexibilidade cognitiva, que é ter a possibilidade de fazer a mesma coisa de forma diferente. claro que esse desenho aqui, né, gente, era de financeiro, mas eu falei, mas tá ótimo, porque tem assim, um porquê sim, vai acontecer, né? Os imprevistos vão acontecer, gente? Vão, e não vão ser poucos. Então, a gente precisa trabalhar os imprevistos também. Então, a gente precisa estimular essa flexibilização da criança, que é uma dificuldade que ela tem. Só que não adianta eu querer flexibilizar isso todos os dias, o tempo inteiro, desde o primeiro dia de aula. Mas eu posso trabalhar essa flexibilização aos poucos. Primeiro, isso, quando a gente percebe essa inflexão da criança, inflexibilização da criança, a gente precisa traçar esse objetivo lá no nosso PDI. Bom, o que é importante a gente fazer? O vínculo dela, ela ter uma pessoa de referência na escola é essencial. Mas eu preciso que ela tenha acesso a outros professores também, porque se acontece alguma coisa com aquele mediador e ela chega lá e esse mediador não está, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir ficar. Tem um filme que eu adoro, ele chama Melhor é Impossível. Não, é Melhor é Impossível? Acho que é Melhor é Impossível. Depois, se vocês quiserem, eu até procuro saber se é isso mesmo. Mas eu vou contar a história que aí fica fácil para vocês saberem o que é. A história com o Jack Mickelson, ele tem toque no filme, mas ele já é um adulto, óbvio, já mais velho. e ele chega para lanchar na lanchonete, todos os dias a atendente já sabe como é que ele é, então ela já organiza a mesa dele do jeito que ela sabe que ele vai comer, é o mesmo prato que ele pede, é a mesma atendente todos os dias. Eis que o filho adoece e ele chega para comer, não é ela que está lá. E olha que ele nem é autista, tá, gente? Ele só tem toque. Pronto. Desorganizou completamente a vida dele. E final das contas ele até vai para ajudar a atendente, ajudar a resolver o problema de saúde do filho para que ela possa atendê-lo de novo, né? Volte a atender lá no restaurante. Então, a gente precisa trabalhar essa flexibilização, mas a gente precisa trabalhar aos poucos. Então, por exemplo, todos os dias o professor fica de cabelo preso, não fica? Então, o que o professor vai fazer? Solta o cabelo, prende o cabelo na frente da criança para que ela tenha essas referências de que a gente também pode estar diferente, né? Eu tinha uma autista que eu acompanhava e que eu nunca imaginei que ela ficava reparando o meu brinco. E cada... Hoje eu já não faço isso não, sabe, gente? Eu fico só com o que eu tiro na hora de dormir e põe do lado criado a cor, põe mesmo, para eu não ter nem que preocupar de mexer com isso. E aí, ela ficava incomodadíssima porque eu não tinha um brinco só. Porque cada dia você vem com um, né? Então, é isso que a gente precisa trabalhar com eles. é ir flexibilizando em situações pequenas, né? Sala de aula diferente. Ah, um dia faz a aula lá no parque, né? No parque, quer dizer, faz a aula numa outra sala. Porque aí vocês, sem querer, vocês já vão estar obrigando essas crianças a entenderem de que a gente vai ter acontecimento que não está programado na nossa rotina, né? quando o ideal, quando a gente tem, por exemplo, passeio, aniversário, um acontecimento que a gente não estava esperando, que vai entrar numa festa junina, por exemplo, a gente trabalhar isso com a criança naquela rotina dela estruturadinha com antecedência. O ideal é que a gente mostre para ela o que vai acontecer naquele dia. Quando não tiver jeito, paciência, né? Mas o ideal é que vocês falem pelo menos em último caso que vocês falem com ela quando ela chegar na escola. E que se isso tiver ainda então na rotina visual dela, mais fácil vai ser para ela entender, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é de vez em quando ter uma visita diferente lá na sala, tá? Importantíssimo para o nosso aluno, ideia, a gente ter um lugar ou na escola ou um cantinho na sala de aula para que ele possa recorrer quando ele tiver os momentos de crise dele ou de ansiedade. Quem dera a gente tivesse um espacinho assim até para a gente, né? Por quê? Porque a hora que ele precisa, porque ele está hiper excitado, ele vai para esse cantinho, ele fica lá cinco minutinhos e podem ter certeza, gente, o autista ele tem uma coisa de combinado que se você combinar com ele, olha, quando bateu o sinal do meu relógio, terminou seu horário de lazer, terminou seu horário lá de descanso, ele cumpre, tá? Não pensem vocês que ele vai inventar sobrecarga sensorial só para ir para o espaço do lazer, porque isso não vai acontecer. Depois que ele entender que quando ele precisar, ele vai lá para aquele cantinho, se reorganiza e ele volta, ele passa a cumprir isso direitinho. Tem criança, eu achei que estava aqui a foto, mas acho que está lá para frente, mas eu vou falar aqui porque fala dessa questão dessa necessidade. Tem criança que precisa correr na quadra, por exemplo, precisa dar duas, três voltas na quadra, se reorganiza, ela volta para a sala. tem outras que precisam pular. Aquela cama elástica é um santo remédio. Tem muitos pais que colocam uma cama elástica dentro de casa. Eu tenho outros que precisam de uma rede para poder acalmar. Então, são recursos sensoriais que auxiliam muito essas crianças no momento em que a crise está para desencadear. E aí, eu tinha mostrado lá em cima que a gente tem alguns recursos sensoriais para acalmar, mostrei para vocês. Vocês já devem ter ouvido falar lá da garrafinha sensorial em que a gente coloca um tanto de objeto dentro da garrafinha e aí a criança vira aquela garrafinha, fica olhando os objetos irem para o fundo. É um recurso sensorial que a gente utiliza para acalmar. Nesse momento de crise, gente, não adianta ficar conversando com a criança. Esse momento já era. É muito mais fácil a gente evitar que a crise aconteça do que a gente acalmar essa criança depois da crise. Então, não adianta. Aí depois que ela acalmar, ela tem um nível de compreensão razoável aí, você vai elaborar o que aconteceu com ela dependendo do nível de entendimento dela, né? E aí essa vai ser a hora que você vai falar eu entendi que você ficou chateado, mas não era possível naquele momento, tá? Vocês vão conversar com ela sobre o que aconteceu. A hiperatividade motora, né? Aqui está a cama com a cama elástica, né? Então, ela precisa, muitas vezes, não são todas as crianças, né? que precisam descarregar essa energia de forma motora mesmo. Não adianta insistir para ela ficar, tá? É ideal, por exemplo, você já sabe que a sua criança fica bem na sala durante uma hora. Então, um pouquinho antes de uma hora, leva ela para dar uma volta, porque aí você já antecipou que você sabe que ela precisa, tá? Organização cognitiva com o auxílio de uma diminuição da agitação motora. Então, a gente tem recursos sensoriais que a gente também ajuda essa organização cognitiva aí, mas vai depender de cada caso qual vai ser a indicação. E recursos sensoriais na sala de aula. Às vezes, eu já tive criança que ela tinha uma caixa de papelão de geladeira dentro da sala de aula que tinha uma portinha, claro, que a professora fez com todo capricho, como se fosse uma casinha, né, gente? E aí, quando essa criança precisava ficar quietinha, tinha um almofadão lá dentro, dois almofadões dentro dessa casinha, e ela ia pra lá e ela deitava lá e colocava outro almofadão por cima, se reorganizava e voltava pra sala de aula, tá? Outra questão importante que os professores falam é da questão da falta de concentração, né? A gente precisa sempre estar resgatando com essa criança qualquer atividade que está sendo feita. A gente resgata com ela, a gente dá o comando de novo, a gente mostra, a gente deixa ela explorar. Oi, Jaque. Achei que a Jaque ia falar alguma coisa. Então, a gente precisa ter esse trabalho com ela, tá? Pra que a criança preste atenção, gente, e aí não é só criança com autismo, precisa ter um significado daquilo pra ela. O que eu tenho percebido muito nas escolas hoje? Os meninos estão, né, eles apresentam dificuldade na alfabetização e estão aí no quinto, no sexto, no sétimo ano. como que eles vão prestar atenção no professor que está explicando, né, uma expressão numérica se ele não sabe nem como que é dois mais dois? Como que eles vão entender conjugação de tempo verbal, tipo de texto, se ele não está alfabetizado? Não vai entender. Aí, óbvio, não vai prestar atenção, não vai ter concentração, e aí o que ele vai fazer? Vai balançar, vai dar um jeito de sair da sala, e como geralmente isso funciona, quando ele começa a bagunçar, geralmente ele sai da sala, então ele foge aí do que ele não está dando conta, o resultado é esse, tá? Desafio de adequar o interesse com funcionalidade no contexto que está inserido. Então, a gente precisa, quando a gente pensa naquele conteúdo que está sendo dado, o que que pra vida aquele meu aluno vai levar daquele conteúdo? Porque é isso que é o importante. Então, muitas vezes, não é o conteúdo em si que é importante, mas que funcionalidade aquele conteúdo vai ter no dia a dia daquele menino? E se a gente passa a pensar disso em relação a todos os nossos alunos, a gente muda em muito a perspectiva desses alunos na sala de aula, tá? Dificuldade de interação com os demais, né? Respeitar momentos de irritabilidade, que é aquela coisa, não adianta a gente querer, gente, eu estou vendo que já está dando 11 horas, então o que que eu posso, o que que a gente pode entrar num acordo pra gente fazer? Ou eu gravo esse restante e a gente sobe lá, né? Parte 1, parte 2 e vocês acessam quando vocês puderem e aí vocês me mandam as dúvidas que vocês tiverem ou a gente faz uma parte 2 ao vivo que nem essa aqui sem tanto atraso porque aí vai ser mais fácil pra gente entrar. A gente também teve um pouquinho de dificuldade pra entrar do nosso também, então não foi só o link de vocês. Ou a gente pode fazer isso num outro momento online, ao vivo, desse mesmo jeitinho de agora, tá? Depois, então, vocês podem estar mandando lá, decidam aí com os professores de vocês o que vocês preferem e aí, de repente, a gente termina essa, deixa salva lá na... pra vocês acessarem quando vocês puderem, tá? Respeitar os momentos de irritabilidade, o desenvolvimento da interação, gente, é gradativo. Se a criança é tímida, se ela não tem interação com o outro, se ela tem dificuldade na comunicação, não adianta a gente querer interagir ela com a turma toda de uma vez. Às vezes, ela vai interagir primeiro com o mediador, depois ela vai aceitar que uma outra criança participe daquela brincadeira junto com ela, pra depois ela conseguir interagir com o restante da turma, tá? É importante conhecer também os interesses e as preferências dos outros colegas, porque aí, de repente, tem algum colega que gosta das mesmas coisas que ele, e isso facilita a interação dele também com esse colega, tá? e fazer com que os outros alunos percebam as possibilidades, as potencialidades dessa criança. Como é muito comum a gente ter autista com hiperfoco, né? Tipo assim, dinossauro, esportes, em determinado assunto, que o professor crie uma oportunidade pra que ele fale e mostre pras outras crianças esse tanto que ele sabe daquele assunto. Eu já tive paciente que mudou completamente a visão da turma dele quando ele foi, por exemplo, eles estavam estudando sobre, em história, e ele foi lá e deu uma aula sobre dinossauros. Então, isso fez toda a diferença na vida daquela criança na sala de aula, porque ela passou a ser respeitada de uma outra forma, né? Ela passou a ser vista pelos outros de outra forma. Deixa eu voltar pra mim aqui, que eu tô sem aparecer pra vocês. Bom, gente, eu por mim, a gente pode ficar mais, mas eu sei que vocês se organizaram pra gente ficar aqui de nove às onze, né? Então, não vou ser injusta com vocês, eu sei que tem gente que tem compromisso, sei que vocês fizeram, sacrificaram aí alguma coisa pra vocês estarem aqui junto com a gente nesse períodozinho da manhã. Eu ia olhar lá quantos slides faltam, mas não vou olhar não, nem pra eu não achar que eu não dei muita coisa, né? Porque eu acho que deu pra gente conversar um pouquinho, deu pra gente dar uma introduzida boa aí no nosso tema. Eu falei com a Cíntia, eu escrevi um capítulo nesse livro, não é sobre TEA, o meu capítulo foi sobre deficiência motora, na época que a Fabiola era do Instituto, e aí a gente fez alguns capítulos em que a gente fala sobre o transtorno do espectro do autismo, eu falo de deficiência motora e neuromotora, a Sandra fala sobre deficiência intelectual, a gente tem também uma abordagem da questão da educação inclusiva, tem uma abordagem também com os pais. E aí eu falei que eu ia sortear, como a gente não tava programando, como é que a gente ia fazer esse sorteio, porque eu sei que tem um jeito lá de sortear pela chamada, pelo número de inscrição, primeira pergunta, tem alguém que tá fazendo aniversário hoje? Ninguém faz aniversário hoje? Tem alguém, então, deixa eu ver o que fez ontem, vamos pegar os próximos aí, fez aniversário ontem ou vai fazer amanhã? Então a gente pega primeiro pelo final de semana. Dá pra quem faz em setembro. Oi? Dá pra quem faz em setembro. Aí tá difícil, mas o livro, eu ainda tenho alguns exemplares, depois se tiver interesse de comprar, eu ainda tenho alguns aqui comigo. Vamos ver, quem faz aniversário, então vamos pegar quem faz aniversário em junho, a gente tá no mês de junho, se tiver muitos aniversariantes aí do mês de junho, a gente pega o primeiro dia do mês de junho aí, mais próximo aí do primeiro dia. Tem alguma de junho? Eu sou de junho. Olha, tá vendo, Daiane? Você que custou entrar? Não, foi eu não. Ah, você não vai falar, você é de que dia de junho? treze. Treze, ó, então por enquanto o livro é da Daiane, tem mais alguém que faz antes dela aí? Ih, tem quase ninguém de gêmeos aí, não, gente? Olha lá, quem ganhar, a Letícia tá falando que quer emprestar. Daiane, você é de qual escola? Eu sou da Creche, São José. Ah, a Creche é participativa mesmo, né? Ó, Daiane, então, o livro é seu. O livro, eu falei antes, que eu falei, eu quero que participe, e aí vai ser como um presente de quem tava aqui, né, gente? A gente não pode reclamar, a gente teve, olha, a gente tava com, acho que eu tinha lido aqui, 39 participantes, né? Então, é um número bom, porque o bacana é isso, quem tá aqui, tá, porque quer fazer a diferença. O livro é seu, a próxima vez que eu for lá no Instituto, lá na Creche, eu levo o seu livro, tá? Muito obrigada. Eu espero que eu tenha contribuído pelo menos um pouquinho, e aí eu quero pedir isso pra vocês, quem tá aqui presente, ou fala, até que lá no São José, a gente tem o nosso grupo lá dos professores, pra vocês falarem, porque às vezes vocês vão falar assim, ah, não, a gente quer ver rápido o que que é, a segunda parte, pra gente colocar em prática, então aí o que que eu faço? Eu gravo pelo Zoom, o restante dos slides, e aí eu libero a parte 1 e a parte 2, pela, né, lá pela, pela plataforma lá, pelo site do Instituto, e vocês já conseguem acessar. Porque tá muito tempo esperar pra poder marcar, aí acaba que, não quero que esfrie, né? O bacana é se a gente conseguir não esfriar, é, é colocar rapidinho, porque aí cada um vai vendo no seu ritmo aí, no horário que tiver disponível. É isso que eu queria falar, porque quando a gente faz assim, mesmo você falando, quantas coisas você trouxe a mais, por causa de uma pergunta que foi feita, né? Então, a interação, ela é importante. Eu gosto muito. vai demorar demais, né? Então, se você puder gravar, mandar pra gente, a gente mandar pra você as perguntas, e você responder, né? E aí a gente pode fazer também, Marília, olha, vocês me mandam as perguntas, e eu faço um bate-papo, e a gente salva o bate-papo também. Ótimo, perfeito. Porque às vezes uma pergunta é a mesma pergunta de outro, que tem alguma coisa pra complementar também, e aí a gente faz um bate-papo ao vivo. Olha, gente, a reunião vai ser tal dia, a gente vai conversar sobre as questões que vocês enviaram. Quem puder participar, jóia, quem não puder, vai ficar salvo lá, pra vocês acessarem depois. Ótimo. Tá bom? Gente, olha, eu tenho que falar assim, Embora eu tenha reclamado aí, que é um número que a gente, se a gente for comparar com o montante das escolas que estão participando, é um número pequeno, mas 38 pessoas, já são 38 pessoas que vão fazer diferença com certeza na vida dos alunos que vocês têm, né? Então é isso que eu acho que é o gostoso, é a gente ter pessoas interessadas em fazer essa mudança aí na vida dos alunos, né? Obrigada, Marília, eu sei que você já tinha até falado, ah, eu não vou poder participar, mas se esforçou e tá aqui, né, junto com a gente, então eu agradeço muito a participação de vocês, tenham um bom final de semana, então eu já vou ver se eu já faço isso hoje ou amanhã pra já liberar pra vocês na segunda-feira, que assim vocês já assistem aí na sequência, a continuidade do nosso encontro, tá bom? Jaque, quer falar alguma coisa? Cadê a Jaque? Bom, eu tô aqui. Ah, quer falar alguma coisa? Não, eu só queria agradecer mesmo a presença de todas, eu acho que todo conhecimento... Todo conhecimento é válido, né, pelo jeito que eu tava lá, o da Jaque. Bom, gente, então, ó, um abraço pra vocês, bom final de semana e até a próxima, espero que breve, tá bom? Tchau, tchau. tchau. Tchau.